O que você quer alcançar e o que você quer proteger? O que pode dar errado e te prejudicar nessa jornada? Sabendo dessas coisas, a gente pode ter uma visão mais estratégica da segurança, analisando melhor as ameaças e definindo mitigações contra elas. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar um plano de segurança, que talvez seja algo que você já faça inconscientemente no seu dia a dia. Esse é mais um Zé Vaneio e eu sou o Zé. Sou estatístico, uso e defendo o software livre, trabalho com cuidados digitais e estudo as nossas relações com as tecnologias nos dias de hoje. No vídeo anterior, a gente começou esse papo sobre segurança. Segurança do ponto de vista estratégico. A gente está tratando aqui a segurança não apenas como algo defensivo, mas a segurança como aquilo que vai potencializar as nossas ações ao longo do tempo. E a gente vai continuar correndo atrás dos nossos objetivos. A gente quer segurança para isso. A gente também quer a segurança integral. A gente não quer só a segurança digital e a informação, mas a gente quer pensar toda a nossa vida, os aspectos que estão envolvidos na nossa vida. Para isso, a gente vai usar dois princípios como base. O primeiro deles é o princípio da precaução, que é melhor prevenir do que remediar. O que isso quer dizer na prática? Que a gente vai tentar evitar que as coisas ruins aconteçam para a gente não ter que lidar com os problemas que elas vão causar. E o segundo princípio é o da segurança em camadas, que a gente vai colocando várias camadas de proteção, que uma vai fortalecendo a outra, para assim aumentar o nosso nível de proteção como um todo. Se uma coisa falha, a gente tem outras que vão se complementando ali, onde uma deixa alguma brecha, a outra vai cobrindo e assim por diante. A gente falou bastante dessas coisas, de princípios, de conceitos e tals, mas a gente não conseguiu ainda falar de como colocar tudo isso na prática. Então, esse é o objetivo desse vídeo. A gente vai estabelecer planos de segurança. Vamos fazer um plano de segurança que seja uma coisa que você possa aplicar no seu dia a dia. Para mostrar que não é um negócio de outro mundo, que é só para quem está em risco, não sei o que. Riscos a gente tem sempre na nossa vida. Viver é um estado constante de risco. A gente tem que pensar em como gerenciar esses riscos da melhor maneira possível. Então, vamos pensar uma situação que não é a situação de todo mundo, mas é uma situação que se enquadra em muita gente. Você é uma pessoa, por exemplo, que mora numa casa. Muitas pessoas moram em casa, no apartamento, tanto faz. E você dorme nessa casa e tem seus bens preciosos lá. Você tem memórias, você tem, sei lá, fotografias, livros, dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos, móveis. Você quer proteger essas coisas? Você tem as pessoas queridas que moram lá com você e que dormem nessa casa também. Então, você quer proteger a sua casa de invasões, de roubos, de você não conseguir entrar na sua casa, por exemplo. E você sai para trabalhar? É uma rotina que muita gente agora trabalha de casa, mas ainda tem muita gente que sai para trabalhar, tem esses deslocamentos. Ou se não sai para trabalhar, sai para a rua para fazer outras coisas na rua. E, além disso, como a gente já falou, e ainda mais que um dos focos do canal Segurança Digital e da informação, a gente tem os nossos dispositivos eletrônicos, a gente tem o nosso celular, computador, e a gente quer proteger esses dispositivos e as informações que tem neles. Esse vai ser o nosso cenário. Vai ser o nosso cenário hipotético, que não é tão hipotético assim, que pode ser a minha vida, pode ser a sua vida, pode ser a vida de milhões de outras pessoas aqui no mundo. Então, vamos pensar como que a gente faz um plano de segurança a partir dessa situação. O nome plano de segurança pode assustar um pouco, mas calma lá, não é um negócio muito difícil assim, não. A gente vai usar aqui uma planilha, porque eu estou no computador e acho mais fácil fazer nela, fica mais visual. Mas eu gosto muito de fazer no papel, em cartulinas, pode desenhar na cartulina, ou fazer com post-it, desenhar no caderno, pode até fazer verbalmente mesmo. Eu acho que escrever em algum lugar é legal, que ajuda a ter uma outra dimensão da situação. E uma coisa importante também é que a gente não vai fazer uma lista infinita. Se a gente for listar tudo o que pode dar errado, a gente não vai parar de listar. Porque é isso, o universo é caótico, as coisas estão acontecendo por aí. Mas a gente vai ver o que vale a pena a gente se preocupar. Ou seja, o que realmente pode impactar a gente. Tem duas coisas que ajudam a gente a pensar nisso. A probabilidade de alguma coisa acontecer, e o dano que essa coisa vai causar. Coisas que não tem a probabilidade ou o dano alto, ou médio, não compensa muito a gente se preocupar. Por exemplo, se cai um asteroide na minha casa, eu estou lascado. Minha casa não tem nenhuma proteção contra isso. Mas a probabilidade de acontecer um evento desse é muito baixa. Então eu não preciso ficar me preocupando com isso. E se eu esqueço a janela do banheiro aberta? Tem uma probabilidade bem alta de acontecer isso. Quase sempre acontece. E quando chove, molha dessa janela. Então é um risco que a probabilidade de acontecer é muito alta, mas o dano que ele causa é baixíssimo. Então não é exatamente algo que eu tenho que me preocupar a ponto de colocar no meu plano de segurança. Aqui no plano de segurança, a gente vai pensar as coisas que são mais prováveis de acontecer e também que vão ter um dano considerável nas nossas vidas. Esse modelo de planilha que tem no site do Autodefesa é bem mais completo, que leva essas coisas em conta. Aqui na nossa planilha, a gente vai fazer uma versão simplificada. A gente vai pensar na área, no que a gente está querendo proteger, qual é o nosso objetivo ali, que vai ser isso, da casa, do deslocamento, as nossas infraestruturas digitais. A ameaça, o que pode dar ruim, o que pode acontecer que vai nos prejudicar. E as mitigações que a gente vai ter em relação a cada uma dessas ameaças. Então vai ser uma versão simplificada, mas é isso, sempre vai poder aprofundar mais, vai poder puxar mais coisas. O meu objetivo aqui não é fazer um negócio que você vai seguir isso aqui e vai estar 100% seguro, mas para a gente ter uma ideia de como é aumentando o nosso nível de proteção. A gente falou, a primeira coisa é a nossa casa. Então vamos pensar como que a gente vai protejar a nossa casa. O que pode acontecer? Bom, nossa casa pode ser invadida, pode ser roubada. Essa seria a nossa ameaça. A nossa área que a gente está pensando, a nossa casa, o nosso ativo, o termo, tanto faz, como você chama. É o que você acha que faz sentido. Então a gente quer lidar primeiro com a questão de invasão e roubo. O que a gente faz? Cadeado, cerca elétrica, alarme, cachorro que vai latir se alguém chegar, iluminação na rua, se tem iluminação na rua é mais difícil alguém conseguir fazer alguma coisa ali sem ser percebida. Apagar os guardinhas que ficam na rua, que tem também as ligações ali com a galera do bairro. Não abrir para pessoas desconhecidas, tomar cuidado com o golpe de estamos aqui para fazer leitura de não sei o que, ver se é a pessoa, se está com o crachá ali no negócio. Criar lá de camaradagem com o entorno, conhecer a galera da sua redondeza, do seu bairro, é importante também. Se você for viajar, por exemplo, avisar alguém que você vai viajar para checar a sua casa, avisar algum vizinho que você vai viajar, se você ouve algum barulho estranho. Você pode ficar sem energia, que aí você fica sem internet, sua comida que está na geladeira pode estragar. O que você faz? Você paga a sua conta de energia. Se cair um poste, se cair um fio, você liga lá na companhia de energia, que provavelmente é privatizado, né? E aí ela vai lá e depois de um tempo um consorte rápido vai arrumar. Você pode não conseguir entrar na sua casa, isso pode acontecer quando? Sei lá, se você mora de aluguel, se você não paga o aluguel, você pode ser despejada. Então nesse caso, pagar o aluguel é uma medida de proteção contra isso. Ou pode ser você ter uma cópia da sua chave, da sua casa, que se você perder, você ainda deixa, por exemplo, na casa de alguma pessoa conhecida, uma cópia para você conseguir entrar na sua casa. Beleza, isso aí não tem nada a ver com digital ainda, mas tem, né? Porque é isso, os nossos dispositivos vão estar dentro da nossa casa. E eles custam dinheiro também. Então se você é roubada, não sei se vai ter dinheiro para comprar tudo de novo, ou se alguma informação que está lá vai ser acessada. Às vezes tem uma coisa escrita em caderno também, que não é criptografada. Então é importante a gente ter, né, esse aspecto físico, patrimonial, estar integrado ali no todo. E a gente está em casa, mas a gente não fica só em casa, a gente sai, a gente se desloca. O que pode acontecer nesses deslocamentos nossos? A gente pode sofrer um assalto, né? Quando a gente pode sofrer um assalto, enquanto nossos bens serem extraviados. E o que a gente pode fazer para se proteger disso? Não é algo que a gente vai conseguir eliminar da nossa vida. Pode acontecer, é uma questão também um pouco de sorte. Mas a gente pode adotar algumas medidas para aumentar a nossa sorte, né? O que a gente faz? A gente tenta andar por regiões mais movimentadas, por regiões mais iluminadas, né? Às vezes aquele quarteirão que não tem nenhuma luz é o lugar que mais rola assalto. Então você não passa ali à noite. Evitar sair andando com o celular na mão, porque às vezes passa alguém de bicicleta, pega seu celular, vai embora, você nem viu o que aconteceu. É ficar atento aos entornos, né? Ver se tem alguém ali andando atrás de você, suspeito. É, você está andando na rua, atravessou a rua, a pessoa atravessou atrás de você. Se atravessa para o outro lado, a pessoa atravessa atrás de você. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Você pode sair com mais pessoas também, dependendo do lugar, de onde você estiver. Você vai embora do trabalho junto para o ponto de ônibus e com mais gente. Não são coisas que vão evitar 100%, mas são medidas, camadas de proteção que a gente vai colocando. Porque às vezes uma pessoa a gente vai saltar sozinha, mas viu, pô, tem mais duas ali. Ah, eu não sei se eu vou. Vou tentar achar outra pessoa que está sozinha. Então são essas camadas de proteção que a gente vai colocando. É, o que pode acontecer? A gente pode ser atropelado na rua, né? Os carros aí, a rua é dos carros, não é nossa, né? Dos veículos, dos caminhões, das motos, das bicicletas, quem dera, coitado das bicicletas. O que a gente faz para evitar ser atropelado nessas cidades de latas automatizadas andando a alta velocidade? A gente olha para os dois lados quando vai atravessar, né? Você ainda olha de novo para o outro lado para ter certeza, né? Espera, quando for um avião movimentado, você pode esperar o semáforo fechar. Você pode se arriscar também, passar fora da faixa, né? Passar com o semáforo aberto, mas aí é mais risco que você está se colocando. Ter atenção quando você estiver andando fora da calçada, né? Você está andando no meio da rua ali, você sabe que os carros podem vir. Às vezes vem alguém a milhão, às vezes alguém que bebeu alguma coisa que está alterada ali, né? A gente nunca sabe quem está no volante. Quando você está dirigindo mesmo, por exemplo, o princípio da direção defensiva, que você tem que levar em conta o que a outra pessoa vai fazer. Porque é isso, a gente quer se resguardar, mas a gente não sabe se a outra pessoa está se resguardando. Então, manter uma distância do carro da frente, você não vai ficar andando muito rápido por aí, vai tomar cuidado, enfim. Várias cautelas que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Então, em casa ou em deslocamento, não importa, a gente tem os nossos dispositivos eletrônicos. Vamos começar a falar de segurança digital e da informação. O que a gente vai pensar nessa área, né? Vamos quebrar ela em algumas partezinhas para ficar mais fácil. Vamos começar falando de senhas, por exemplo. O que pode acontecer de ruim? O que pode dar ruim quanto às nossas senhas? Bom, nossas senhas podem ser quebradas por força bruta ou por descoberta, em algum vazamento de senhas. O que a gente faz para mitigar isso? Você usa senhas fortes, autenticação de dois fatores ou duas etapas, usa níveis de senhas, que é você ter para serviços mais importantes senhas mais fortes, para outros serviços, você pode deixar suas senhas mais fracas, ou usar um gerenciador de senhas, por exemplo. O vazamento ou uma outra ameaça é o vazamento de serviço vulnerável ou você reutilizar a senha em diversos serviços. O que a gente faz para mitigar? Usa senhas diferentes em cada serviço, né? Que se vazou uma senha sua num lugar vulnerável, ela não é a mesma de outro serviço. Então, você ainda tem essa camada de proteção a mais. Vigilância durante a digitação. Você está ali, às vezes, na rua e tem alguém ali de zóia atrás de você para tentar pegar a sua senha. Às vezes, é alguém que está de zóia ali e depois vai pegar o seu celular e já vai saber a sua senha porque viu. Então, o que você faz? Bom, não mostra digitando sua senha, né? Você está num lugar público, computador, por exemplo, toma cuidado ao digitar, vê se não tem ninguém, você pode fechar a tela, digitar com os dedos ali tampados. Perder as senhas do gerenciador de senhas. Se você usa o gerenciador de senhas, esse é o pior pesadelo que pode acontecer, você perder o seu arquivo. O que a gente faz? A gente tem uma cópia de segurança, a gente tem um backup do arquivo de senhas. Se você perde o seu computador, por exemplo, suas senhas não estão só lá, elas estão num pendrive, em algum lugar, na sua casa, na casa de outra pessoa, ou estão em algum outro lugar protegido. O que mais pode, que a gente quer proteger? A gente tem as nossas contas, e-mail, redes sociais. O que pode acontecer? O que pode dar ruim? Bom, elas podem ser invadidas, né? Vira e mexe tem invasão de Instagram, né? Galera que perde o WhatsApp. O que a gente pode fazer para proteger isso? Autenticação de dois fatores. É a coisa mais básica, né? Se Sérgio Moro tivesse usado isso aí, não teria tido vaza jato. Que bom que ele não usou e ficamos sabendo de várias coisas que rolou. Cadastrar em notificadores de vazamento de dados, como o que a gente falou no vídeo passado também, né? O Have I Been Pound, e o Firefox Monitor, que são, que eles avisam você caso seus e-mails cadastrados ao seu celular apareça algum vazamento público de dados. Também pode mudar periodicamente suas senhas. Isso aqui vale mais a pena fazer se você foi alvo de algum vazamento de dados, ou se suas senhas, se você repete senhas. Se você usa um gerenciador de senhas, com senha única pra cada lugar e senhas fortes, você não precisa ficar mudando tanto sua senha, porque é isso. A senha é forte e a única. Se não vazou, não tem problema. E se vazou, vazou só daquele serviço também. Senhas fortes pra acesso e principalmente cuidado com o que você clica. Que muita coisa chega pra você um link ali com uma ótima promoção, com um negócio muito louco, e aí você vai e clica. Então, é... Grande parte da proteção é você que faz. A gente falou bastante disso no vídeo do 5 Passos pra proteger suas contas. O que pode acontecer? A gente pode também perder o acesso às nossas contas, né? Você ficar trancada pra fora. E aí o que a gente faz? Ter meios de recuperação atualizados. Então, se você tá com um celular, por exemplo, lá pra recuperar a sua conta, que é um celular que você perdeu a linha, talvez seja bom você recuperar, você colocar um celular que seja o celular que você ainda tem acesso. Você pode também... É importante também você ter senhas fortes nos meios de recuperação. Então, se o seu esquecer a senha é um e-mail que a senha é fraca, não é uma prática tão boa, né? Se eu uso o seu Instagram lá, o seu e-mail. E o e-mail de recuperação é uma outra... É uma conta que a senha é uma senha super simples que já tá vazada e isso pode ser uma vulnerabilidade. E, dependendo do serviço, você guardar a chave de recuperação que às vezes é gerada quando você cria, né? O que mais? O que mais? O que mais? Bom, a gente guarda informações pessoais sensíveis nesses aparelhos, né? A gente tem conversas, mensagens, a gente tem fotos, vídeos, documentos, coisas, sei lá, de trabalho, né? E o que pode acontecer? Pode rolar uma invasão, uma invasão remota, que pode ser porque você clicou em alguma coisa, pode ser porque seu dispositivo, seu computador ou celular tá desatualizado. Então, o que a gente faz pra mitigar esses acessos indevidos por invasão? Só instalar programa de pontos conhecidas, você não vai sair instalando o WhatsApp GB da vida, não vai sair instalando coisa do baixo aqui. Manter o sistema e os programas sempre atualizados, né? Você vai entrar na lojinha de aplicativo, vai atualizar. Sempre que aparecer que o programa quer atualizar, você vai, atualiza. Às vezes é chato, mas atualiza. Atualiza o sistema operacional, segue no Linux, você vai lá, entra, atualiza. Windows atualiza, Mac atualiza, Android, iOS, atualiza tudo, é importantíssimo. É uma coisa boa também se usar um sistema operacional livre, né? Como o GNU Linux, que tem várias distribuições, gosto muito do Debian, que tem uma política de software livre bacana. Dependendo do sistema também, se você tem um antivírus instalado e atualizado, se você usar o Windows, o próprio antivírus na Microsoft, o sistema Windows Defender dele já é uma camada de proteção a mais que vai te livrar de algumas dores de cabeça e também não clicar em links suspeitos. Isso aí é um mantra, sempre vai valer, sempre vai te ajudar a ficar mais protegido. O que mais pode acontecer? Um acesso físico indevido. Aqui a gente está falando de acesso remoto, uma invasão remota. Aqui a gente está falando de acesso físico. Pode ser um roubo, uma perda, um furto, uma apreensão do seu dispositivo, do seu computador, do seu celular. O que a gente faz para mitigar isso? Uma senha forte para acesso é uma primeira coisa ali. Se o seu celular está bloqueado, a senha não vai ser um quadrado assim do padrão assim simples. Você vai colocar uma senha mais elaborada, a senha não vai ser um, dois, três, quatro. Você coloca o negócio para pelo menos a pessoa ficar mais tempo tentando adivinhar. O que mais você pode fazer? Criptografia de disco no celular e no computador. Os celulares hoje em dia, Android e iOS, já estão vindo com isso ativado por padrão. Mas é importante ficar atento que só vale de verdade quando o celular está desligado. Se você liga o celular, ele ainda está criptografado, mas a partir do momento que você coloca a senha pela primeira vez, ele entra num modo menos seguro ali, que já não tem mais a criptografia de disco de fato ativada. Então, se acontecer alguma coisa e seu dispositivo for capturado, se ele estiver desligado, é uma proteção a mais. Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer? Desligar o computador depois de usar. Se o computador está criptografado, se você não está usando ele, ele desliga. Se você desligou, ele volta a ficar criptografado. Quando ele está ligado, mesmo que ele esteja com a tela bloqueada, por padrão, ele não vai ficar criptografado. Você pode fazer alguma coisa para fazer isso, mas por padrão, ele não vai estar. Tomar cuidado também com quem você compartilha a sua senha, que essa pessoa, você pode achar que confia, mas ela pode ter acesso às suas coisas, tudo que está ali. Então, é sempre bom ter essa precaução sobre o que você vai compartilhar. Vai ser a senha de tudo, vai ser alguma coisa só. Também, não deixar seu computador desbloqueado, principalmente no lugar público. Às vezes, vai no banheiro, deixa o computador em cima da mesa, ali numa biblioteca. Pô, isso aí pode dar B.O. Alguém vai ali rapidinho, vê se consegue alguma coisa, entra numa conta sua. Então, ou às vezes, vai, pega seu computador, vai embora, cafeteria, sei lá onde você vai largar. E também, compartilhar a informação. Às vezes, você deixa uma coisa só no computador, não deixa no celular. Se você perder, o celular sumir. Pelo menos, não estava no celular aquilo ali, estava só no computador, porque o celular é mais móvel, a gente anda com ele para cima e para baixo. Então, às vezes, você tomar cuidado ali, não deixar tanta coisa no celular também, pode ser uma medida de proteção a mais. Logout automático de contas, então, no seu navegador, você, por exemplo, configurar para, toda vez que você fecha o navegador, desloga de tudo. Aí, toda vez que você for logar, você vai ter que entrar de novo no serviço. É uma boa medida de proteção também. E estamos encerrando aqui, vamos falar um pouco de comunicação, o que a gente pode, o que pode dar ruim e o que a gente pode fazer. Nosso número de celular, por exemplo, pode ser clonado, isso é algo simples de acontecer com algum contato dentro de operadora de telefonia, alguém vai lá e coloca seu número num chip novo e começa a receber suas chamadas, seu SMS. O que a gente faz para proteger disso? Bom, isso aí, por si só, a gente não consegue exatamente proteger, mas a gente pode colocar um pin de segurança nos mensageiros, então no seu signal, no seu telegram, no seu whatsapp, você coloca a segunda camada de verificação, você coloca a senha no signal e no whatsapp, é um número, é um pin, e no telegram, pode ser letras, pode ser números, pode ser qualquer coisa. E também verificar a identidade dos contatos. Hoje em dia, nesses tempos de deepfake, de inteligência artificial, eu, por exemplo, que estou gravando esses vídeos aqui, com 2, 3 minutos de áudio e vídeo, uma pessoa, você já consegue clonar ela. Então, é muito fácil você recriar coisas de uma pessoa. O que a gente pode fazer? Você recebeu uma ligação do Zé. Como é que você vai saber que é o Zé? Pela voz, só não tem como saber que sou eu mesmo. Então, o ideal seria você tentar perguntar para a pessoa que está falando alguma coisa que só eu saberia. Se for eu mesmo, eu vou saber. Se não for, eu não vou saber. O que mais pode acontecer? Ligações telefônicas podem ser grampeadas. Ligações telefônicas normais, né, do nosso chip, elas não têm criptografia forte. É uma canetada, ou uma empresa de telefonia decidir escutar a chamada que ela consegue. É uma questão de transferência de sigilo, não é nenhuma quebra de sigilo. Porque o sigilo, ele está ali, mas ele é acessível. Então, o que a gente faz para se proteger disso? A gente pode usar ferramentas com criptografia forte, como por exemplo, o Signal, que é software livre, pode usar o Jitsi, pode usar outras coisas. Até o WhatsApp mesmo, né, que ele vai ter seus metadados, ele vai saber ali com quem você está falando, por quanto tempo, mas pelo menos até onde a gente sabe, não tem registros das suas ligações em si. Mas aí até aí quem confia na meta, né? E também pode ser você vai limitar o que você vai falar nas ligações convencionais. O que você vai falar ali na ligação, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque é isso, ela pode estar sendo monitorada. E uma coisa que nunca acontece, quase que é o seu celular te escutando, né? Quem nunca falou alguma coisa e do nada começa a aparecer um monte de anúncio daquilo que falou no celular. O que a gente faz quanto a isso? Isso pode acontecer também, por exemplo, se você está numa reunião sigilosa, numa conversa sigilosa, e está conversando ali, está conspirando e seu celular está te ouvindo. O que a gente faz? A gente pode não levar o celular em situações sensíveis ou até mesmo tirar o celular, né? Tira, você vai fazer uma reunião, guarda o celular numa caixa, desliga ele e põe pra fora. Ou coloca eles tudo ainda, se quiser mais coisa, ainda coloca um som do lado e deixa eles lá longe com o som perto que eles vão ficar só ouvindo o som. É desligar os celulares, né? Desligar não é uma garantia, mas é melhor que deixar ele ligado. Então, enfim, é isso. O nosso objetivo, então, não é fazer uma lista exaustiva, tentar listar tudo o que pode acontecer de dar ruim. Porque se a gente for fazer isso, a gente vai entrar num estado que a gente vai ficar vai dar ruim, vai dar merda, não sei o que. Não, o nosso objetivo não é isso. A gente quer ver o que pode acontecer com maior probabilidade, quais são as principais ameaças. Então, essas coisas que eu listei aqui são coisas que eu achei que, bom, isso aqui é uma coisa, são coisas mais cotidianas que podem acontecer, que tem uma probabilidade média alta de acontecer. Para mais referências desse assunto, o site do Autodefesa é muito bacana, recomendo bastante. E lá tem uma lista de várias outras referências que você pode acessar de alguns modelos de plano de segurança resistente, modelos de análise de risco. E a gente ainda vai voltar aqui e fazer mais coisas, aprofundando mais, algum tema, sub-temas disso aí. mas por esse vídeo aqui é só isso mesmo que a gente já está com bastante tempo aqui, quase ou mais de 20 minutos já de falação. E é isso aí por agora, agradeço aí a atenção. E fala aí o que você achou, você já coloca algumas coisas em prática aí no seu cotidiano de forma consciente ou inconsciente e o que você pretende adotar a partir de agora também. E o que mais você quer ouvir aqui no canal, deixa sua sugestão aí. Temos também um canal no Telegram, arroba Zeva Nails e um perfil no Instagram, arroba Zeva Nails Lá a gente está mandando mais informações, mais coisas e se quiser conversar mais diretamente comigo também e com a galera, nós estamos por aí. E é isso, valeu demais e até a próxima. Falou!